Eu não preciso mais de nada O nosso amor é uma joia rara O maior presente e mais presente que Deus poderia dar A maquiagem sai com água Corpo definido onde adesaba Mas o amor e o caráter de quem ama não se apagam Se eu ficar gorda, eu quebro o espelho Se eu falar muito, eu ouço tudo Se eu ficar rouba, eu fico surto Se eu ficar feia, eu fico humilde Se eu ficar chato, aguento tudo Se eu ficar velha, eu fico junto Hoje eu tive uma visão Eu e você na nossa festa de cinquenta anos Renovando os nossos votos de novo Tinha festa e bom Nossos netos nos chamando De vovó e vovô Se eu ficar gorda, eu quebro o espelho Se eu falar muito, eu ouço tudo Se eu ficar rouba, eu fico surto Se eu ficar feia, eu fico humilde Se eu ficar chato, aguento tudo Se eu ficar velha, eu fico junto Hoje eu e você na nossa festa de cinquenta anos Hoje eu tive uma visão Era um sonho louco, meio estranho Era a visão das nossas bodas de ouro Era eu e você na nossa festa de cinquenta anos Renovando os nossos votos de novo Tinha festa e bolo Nossos netos nos chamando De vovó e vovô Tinha festa e bolo Nossos netos nos chamando De vovó e vovô